Padre Chiquinho viveu uma longa vida, mas gostaríamos que vivesse muito mais. Imagino que ele também, porque jamais perdeu o entusiasmo pela vida, o ideal de seu sacerdócio e a alegria. Sempre acolhedor, cativava com sua simplicidade e bondade. Na Diocese de Santos foi professor e diretor espiritual do Seminário São José e pároco durante quase meio século na paróquia São Judas Tadeu. Nunca perdeu a lucidez e nos últimos anos desdobrava-se para celebrar nas paróquias com o povo e gravava reflexões sobre o Evangelho. Sua presença foi sempre muito marcante, por isso ele também é muito conhecido e respeitado na cidade. O que ele semeou continuará produzindo frutos e guardaremos essa boa memória de sua vida, pedindo a Deus que nos faça contagiar também com a alegria e entusiasmo que envolveu a sua vida. E o Senhor o tem agora na alegria da glória eterna.